Ambiente Móveis Projetados, obrigado demais, tamo junto, vamo lá Se eu te dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você A marca de sol na aliança no meu dedo mostra Que ela me deixou tem menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo Na minha mente tem ela usando aquele bebidol azul Por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim esse mundão pode acabar agora Se eu te dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você A marca de sol na aliança no meu dedo mostra Que ela me deixou tem menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo Na minha mente tem ela usando aquele bebidol azul Por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim esse mundão pode acabar agora Essa gelada Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim esse mundão pode acabar agora Ela é dos coletas de Santa Cruz do Piauí Um beijo pra vocês Obrigado pelo carinho sempre É nóis